Boa noite. Boa noite. Temer evita a televisão e fala sobre o dia do trabalho nas redes sociais. O presidente defendeu reforma trabalhista que ainda depende do Senado. Centrais sindicais comemoram com críticas as mudanças propostas pelo governo. CUT e Força Sindical realizam atos públicos com discursos e shows musicais. Data Folha mostra que 7 em cada 10 brasileiros são contra a reforma da Previdência. O ponto mais atacado é o tempo de contribuição para a aposentadoria. A Ike Batista é acusada de pagar ilegalmente dívida de campanha de Fernando Haddad. Marqueteira do PT diz que 5 milhões de reais foram depositados no exterior. O Japão do século XXI se instala na Avenida Paulista. Japan House reúne cultura, tecnologia e negócios, sem esquecer a tradição. Depois do velório, na cidade onde nasceu Belchior, é levado para Fortaleza. O enterro do cantor e compositor cearense está marcado para amanhã. O Jornal da Gazeta está no ar. O dia do trabalho foi marcado por shows e críticas às reformas trabalhista e da Previdência propostas pelo governo Temer. Os atos aconteceram três dias depois da greve que parou muitos serviços pelo Brasil na última sexta-feira. Aqui em São Paulo, a festa da CUT ficou dividida depois de um acordo com a Justiça. A concentração com o ato político aconteceu aqui na Paulista. Já na Praça da República, ficou a festa com shows. A Central Única dos Trabalhadores queria uma festa em frente ao MASP. Não conseguiu. O prefeito João Dória vetou o ato na Avenida Paulista. Não conseguiu. As comemorações foram na Avenida Paulista, quase na esquina da Rua da Consolação. Ontem, o Tribunal de Justiça selou um acordo entre as duas partes de onde seria o 1º de maio da CUT, um dos atos mais tradicionais do dia do trabalho. A festa acabou dividida. Como os shows permaneceram proibidos aqui na Avenida Paulista, mesmo depois do acordo na Justiça, os participantes do ato da Central Única dos Trabalhadores, no meio da tarde, seguiram caminhando até o centro de São Paulo, na Praça da República, onde as apresentações populares ficaram liberadas. No acordo, o bloqueio da Rua da Consolação não estava permitido, mas ela ficou mais de uma hora fechada. Na Praça da República, diversos artistas se apresentaram, como o MC Guimê, o MC Brandão e o MC Cida. Nas falas e nos cartazes, manifestações contra as reformas trabalhista, que está no Senado, e da Previdência. Acho que a gente tem que se posicionar mesmo. Acho que essa reforma trabalhista está muito mal explicada. E todas as informações que vêm, elas vêm carregadas de um viés muito partidário, muito de um lado ou de outro, fazendo um time, parece times rivais. E o que eu acho que é interessante é você entender os dois lados. Só se consegue emprego com uma economia forte. Não se consegue emprego tirando o direito de trabalhador. O que o presidente está fazendo é tirar os direitos de quem trabalha. Não há nenhuma modernização no que ele está chamando de reforma trabalhista. Na verdade, está tendo um retrocesso. A repórter Sabrina Pires continua acompanhando o ato da CUT e tem novas informações. Olá, Sabrina. Gaberini, olha, ainda tem bastante gente por aqui. Essa festa começou por volta de meio-dia. Mas ainda o pessoal está aqui porque tem show. E nesse momento, quem faz a sua apresentação aqui de samba é Leci Brandão. Pelo menos há 40 minutos, ela embala aqui todo o público que veio participar da manifestação, mas também acompanhar os shows. Nós estamos aqui na Praça da República, tem dois trios elétricos, um em cada ponta. E os shows ficam alternando de um lado para o outro. Daqui a pouco ainda tem a apresentação de MC Gui, também um dos mais esperados do dia. E também há ainda, entre o show e outro, discursos do pessoal da CUT falando sobre a greve de sexta-feira, reclamando que tem pessoas presas dos sindicatos e eles dizem que são presos políticos. A festa continua por aqui até às 10 da noite. Voltamos ao estudo. A Força Sindical fez a festa para comemorar o dia do trabalho na zona norte de São Paulo. Os sindicalistas também criticaram as reformas propostas pelo governo Temer. E o prefeito João Doria, do PSDB, foi alvo dos discursos. A Força Sindical manteve as comemorações do dia do trabalho na Praça Campo de Bagatele, na zona norte de São Paulo. Esta é a vigésima edição do evento, que mistura shows musicais, sorteios de carros e atos políticos. Diferentemente de outros anos, os organizadores reclamaram da ausência de políticos que foram convidados para participar da festa. Os líderes sindicais se revezaram no palco para mostrar a insatisfação com as reformas da Previdência e Trabalhista. O presidente da Força Sindical, Paulinho da Força, que é da base de apoio de Temer, mandou um recado para o presidente. O presidente Temer não pode imaginar que ele é dono do Brasil. Ele não é dono do Brasil. Ele foi colocado lá para fazer o que ele fez no início. Ele não pode virar uma espécie de tiumalização do país. Ou uma tiuma, ou um Michel Rousseff. Ele não pode ser isso. Aquela pessoa mau que hoje o brasileiro todo odeia. Os representantes das centrais sindicais afirmaram que farão uma reunião conjunta para definir os próximos passos do movimento contra as reformas. E ameaçaram uma nova paralisação. Ou o governo negocia, ou nós paramos de novo o Brasil. As críticas ao prefeito João Dória, do PSDB, também deram um tom dos discursos. Na semana passada, o tucano chamou de vagabundos os grevistas. E a central dos sindicatos brasileiros, criada em 2012, também fez a sua primeira festa do trabalhador aqui em São Paulo, com shows musicais e atos políticos. As apresentações foram no sambódromo do AIMB. Nós queremos mais emprego, mais justiça social, mais desenvolvimento. Ou seja, que a roda da economia faça o seu giro proativo, não como está fazendo esse giro negativo. Outras capitais brasileiras tiveram manifestações e protestos no 1º de maio. No Rio de Janeiro, manifestantes voltaram a se reunir na Cinelândia em protesto contra as reformas trabalhista e da Previdência. O ato, convocado por centrais sindicais, teve também críticas à repressão policial na greve de sexta-feira. No Distrito Federal, cerca de 800 corredores tomaram o Eixo Sul, na primeira edição da Corrida do Trabalhador. O evento, organizado por várias secretarias do Distrito Federal, teve atendimento e prestação de serviços de saúde para os moradores de Brasília e das cidades satélites. Em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte, a Arquidiocese da cidade celebrou a 41ª Missa pelo Dia do Trabalhador. Além da homenagem a São José Operário, santo padroeiro dos trabalhadores, houve protestos contra as reformas propostas pelo governo Temer. O presidente Michel Temer falou sobre o Dia do Trabalho em vídeo publicado nas redes sociais. Ele defendeu a reforma trabalhista, que foi aprovada na Câmara e agora aguarda a votação do Senado. Segundo Temer, com a reforma, todos os direitos trabalhistas estão assegurados. A proposta é alvo de críticas das centrais sindicais. A nova lei garante os direitos, não só para os empregos diretos, mas também para os temporários e terceirizados. Todos com carteira assinada. O presidente falou do desemprego, que segundo o IBGE, atinge mais de 14 milhões de brasileiros. Há menos de um ano, recebemos um país com muitos milhões de desempregados. O desemprego ainda persiste, mas estamos trabalhando o tempo todo para mudar esse quadro. Temer citou também alguns dados da economia e disse que sua equipe está recuperando a confiança do país. É com o trabalho que vamos vencer nossas dificuldades. Os resultados já começam a aparecer. Acredite no Brasil. Acredite na força de cada um em transformar o nosso país. Muito obrigado. Direto de Brasília, José de Souza fala agora sobre o Dia do Trabalho no Brasil. Mesmo com o risco de parecer um estraga-festas, é preciso proclamar. Não há o que celebrar neste 1º de maio. Como festejar o Dia do Trabalhador depois que o IBGE informou que há na praça 14,2 milhões de desempregados? Parece claro que algo precisa ser feito. Crises, como a atual, são oportunidades dramáticas para o entendimento. Mas o Brasil não costuma perder a oportunidade de perder uma boa oportunidade. Veja se você consegue entender o drama nacional. Reeleita, Dilma tentou empinar reformas como a terceirização da mão de obra e ajustes na Previdência. Ela queria retirar o Brasil do abismo econômico que ela mesma cavou. Mas a afiliada de Lula caiu antes que pudesse superar suas contradições. Agora, criador e criadura lideram o movimento anti-reformas. No momento, o PT e seus satélites torpedeiam Michel Temer por propor versões radicalizadas de reformas que Lula e Dilma defenderam e até tentaram implementar nos seus respectivos governos. Esse embate conspira contra o ajuste de uma legislação que não foi capaz de evitar o desemprego em massa. Por trapaça do destino, a carta de Pero Vaz de Caminha ao Rei de Portugal é datada de 1º de maio do ano de 1500. Esse texto, espécie de certidão de nascimento do Brasil, retrata uma terra de sonhos, utópica. Depois das caravelas, vieram a dívida pública, a corrupção e a politicagem. Junto com tudo isso, veio a legião de desempregados, que hoje é maior do que toda a população de Portugal. Aos poucos, o Brasil vai se consolidando como uma grande piada de português. Uma piada de mau gosto. Boa noite. Daqui a pouco você vê a entrevista de Maria Lídia com o cientista político Rubens Figueiredo. E pelo mundo, o Dia do Trabalhador foi marcado por manifestações e confrontos. Na Turquia, protestos contra o governo e em defesa dos direitos civis tomaram as ruas de Istambul. A polícia usou balas de borracha e gás lacrimogênio para dispersar os manifestantes. Mais de 200 pessoas foram presas. Há duas semanas, a Turquia vive um clima político tenso, depois do referendo que ampliou os poderes do presidente Erdogan, permitindo amplo controle do sistema legislativo e judiciário. A oposição já apresentou recursos, alegando fraude, mas nenhum deles foi acatado. Na França, as manifestações convocadas pelas principais centrais sindicais foram marcadas por confrontos entre a polícia e grupos de black box. Segundo o balanço do Ministério do Interior, três policiais ficaram feridos, um com gravidade, na explosão de coquetéis Molotov. O clima é tenso em toda a França há menos de uma semana do segundo turno das eleições presidenciais, disputadas por Emmanuel Macron e Marine Le Pen. Na Venezuela, mesmo com a rede de transporte parcialmente paralisada e barricadas do governo por toda a capital Caracas, a oposição enfrentou repressão e voltou a tomar as ruas em mais protestos contra o governo de Nicolás Maduro, pedindo a realização de novas eleições. Na véspera da comemoração do Dia do Trabalho, Maduro aumentou o salário mínimo de 150 para 200 mil bolívares, numa tentativa de resgatar a popularidade. Pesquisas mostram que sete em cada dez venezuelanos rejeitam o atual governo. Em Cuba, a população foi às ruas no 1º de maio, o último com Raul Castro à frente do governo. Com 85 anos e pouco mais de uma década no poder, Castro, irmão de Fidel, liderou o tradicional desfile dos trabalhadores em Havana, mas não falou a multidão. O presidente já anunciou que vai passar o comando da ilha em fevereiro de 2018 a outro governante. Ninguém sabe ao certo quem vai ser seu sucessor, que deve ser definido na eleição que começa em novembro. O Dia do Trabalho é comemorado em 1º de maio na maior parte do mundo para lembrar uma série de protestos por direitos trabalhistas que aconteceram em Chicago, nos Estados Unidos. Durante as manifestações de 1886, houve confronto e três pessoas morreram. Apesar disso, as comemorações americanas do Dia do Trabalho acontecem na primeira e segunda-feira de setembro. A Polícia Militar de Goiás afastou o oficial responsável pela agressão ao estudante Matheus Ferreira da Silva, de 33 anos, na manifestação da greve de sexta-feira. Segundo o comando da PM, o capitão Augusto Sampaio, subcomandante da 37ª Companhia Independente da Polícia Militar, foi afastado das atividades operacionais, porém continua trabalhando administrativamente na corporação. Para a corrigidoria da PM, as imagens registradas durante o protesto mostram a clara agressão sofrida pelo estudante Matheus Ferreira da Silva, que levou a um golpe de cacetete no rosto. Desde o dia da agressão, Matheus está internado em estado grave no Hospital de Urgências de Goiânia, com traumatismo crânio encefálico e múltiplas fraturas. A pesquisa da Tafolha mostra que sete em cada dez brasileiros são contra a reforma da Previdência. Segundo o levantamento, 71% dos entrevistados rejeitam a reforma da Previdência. 23% dizem que são a favor. 5% não sabem. E 1% é indiferente. Há grande rejeição à reforma entre todos os grupos pesquisados. Segundo o Datafolha, 73% das mulheres e 69% dos homens são contra a reforma. A taxa de rejeição é maior entre os mais escolarizados, chegando a 76% entre os que têm ensino superior. 73% entre os que têm ensino médio e 64% entre os que têm ensino fundamental. O ponto mais criticado pelos entrevistados é o do tempo de contribuição exigido para receber a aposentadoria integral, que é de 40 anos. Segundo o levantamento, 60% disseram ser contra esse item. A reforma da Previdência está na Câmara dos Deputados. A votação na Comissão Especial deve ser nesta semana. O Datafolha fez 2.781 entrevistas em 172 municípios entre quarta e quinta-feira da semana passada. A margem de erro é de dois pontos. A empreiteira OAS pode envolver ministros do Superior Tribunal de Justiça numa eventual delação premiada. A informação é do jornal Folha de São Paulo. A empreiteira, de acordo com o jornal, pretende entregar o nome de dois ministros do Superior Tribunal de Justiça. Humberto Martins, atual vice-presidente da corte, e Benedito Gonçalves. Os nomes foram citados nas negociações do acordo de delação com os procuradores da Lava Jato. Os ministros são apontados como beneficiários de recursos por atuação no tribunal, favorecendo a OAS. No caso de Humberto Martins, os empreiteiros afirmam que o dinheiro foi repassado por meio do filho dele, Eduardo Felipe Martins, que também teria se beneficiado. Felipe é advogado e, segundo a Folha, o escritório dele em Brasília atua em causas junto ao Superior Tribunal de Justiça. O ministro Benedito Gonçalves foi citado em relatório da Polícia Federal em troca de mensagens com Léo Pinheiro, ex-presidente da OAS. Segundo o documento, Léo Pinheiro mantinha contatos frequentes com o ministro Benedito Gonçalves. Não é a primeira vez que o nome dele é citado. Em maio de 2015, a revista Veja apontava a relação de amizade do ministro com Léo Pinheiro. A reportagem também foi baseada no relatório da Polícia Federal. De acordo com a revista, Benedito Gonçalves teria pedido ajuda para Léo Pinheiro para se tornar ministro do Supremo, na época em que Joaquim Barbosa deixou a corte e a vaga ficou aberta. Veja aponta ainda que o ministro teria pedido ajuda para seu filho apresentar proposta de trabalho ao Grupo OAS. Também teria pedido ingressos para assistir à final da Copa do Mundo de 2014. A OAS foi uma das empreiteiras que ajudaram a construir os estádios do Mundial no Brasil. O ministro é alvo de uma investigação sigilosa no Conselho Nacional de Justiça. Os ex-executivos da OAS podem citar ainda a Adriana Anselmo, mulher do ex-governador Sérgio Cabral, do PMDB. No caso dela, os empreiteiros relacionam a atuação de Adriana Anselmo, que é advogada, junto ao judiciário para favorecer a empreiteira. Atualmente, a mulher de Cabral está em prisão domiciliar. O ministro e vice-presidente do STJ, Humberto Martins, disse ao jornal Folha de São Paulo que não tem relacionamento pessoal ou profissional com funcionários da OAS. A assessoria do advogado Eduardo Felipe Martins disse que ele nunca advogou para a OAS nem mantém relacionamento com funcionários da empreiteira. O ministro Benedito Gonçalves e a defesa de Adriana Anselmo ainda não se manifestaram. Mônica Moura diz que empresário Ayke Batista pagou dívida de 5 milhões de reais da campanha de Fernando Haddad em 2012. As declarações de Mônica Moura foram dadas durante depoimento ao TSE, na ação que pode caçar a chapa Dilma Temer, eleita em 2014. Ela e o marido, o marqueteiro João Santana, foram responsáveis pela campanha do PT. Eles fecharam um acordo de delação premiada. No depoimento, Mônica Moura contou que quem avisou que o empresário Ayke Batista pagaria dívida de 5 milhões de reais foi João Vacari Neto, ex-tesoureiro do PT. Mônica disse que Vacari passou o nome de Flávio Godinho, ex-vice-presidente do Flamengo e braço direito de Ayke Batista. Segundo ela, Vacari contou que Godinho ia resolver a questão do pagamento. Mônica disse que discutiu o acerto com Godinho no escritório de Ayke, no Rio de Janeiro. Segundo a marqueteira, o pagamento foi feito fora do Brasil. Ela disse que eles fizeram um contrato de um trabalho que nunca existiu. Godinho e Ayke estão em prisão domiciliar. Ayke foi libertado ontem e vai ficar preso em casa por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. O empresário é acusado de pagar 16 milhões e meio de dólares ao ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, do PMDB. Vacari está preso na região metropolitana de Curitiba desde 2015 e já foi condenado na Lava Jato. Em nota, a assessoria do ex-prefeito Fernando Haddad afirma que João Santana e Mônica Moura jamais cobraram da campanha à Prefeitura de São Paulo nenhum valor além do contratado. A nota diz ainda que nem Ayke Batista nem Flávio Godinho entraram em contato com Haddad ou com o tesoureiro da campanha. O ex-prefeito também afirma que desconhece qualquer interesse do empresário na cidade de São Paulo. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, do PMDB, foi internado em São Paulo. Ele está desde ontem no Hospital Sírio-Libanês para fazer exames complementares. Na semana passada, Eunício passou mal e foi internado em Brasília depois de desmaiar em casa. Ele foi diagnosticado com acidente isquêmico transitório, que é uma alteração causada por um bloqueio temporário do fornecimento de sangue ao cérebro. O senador tem 64 anos. Um incêndio atingiu um apartamento na Avenida Francisco Matarazzo, na Barra Funda, zona oeste de São Paulo. As três moradoras foram hospitalizadas. O fogo começou no final da manhã. Doze carros do corpo de bombeiros foram enviados ao local. Três mulheres ficaram feridas. Elas inalaram fumaça, sofreram queimaduras e foram levadas para hospitais. Uma delas foi socorrida pelo helicóptero Águia depois de ter uma parada cardiorrespiratória. Outras pessoas inalaram fumaça, mas foram atendidas e liberadas. Ainda não se sabe as causas do fogo, mas há suspeita de que uma vela ou um incenso teriam provocado incêndio. Não houve danos em outros apartamentos do prédio. No Maranhão, um ataque contra uma comunidade indígena da cidade de Viana, a 220 quilômetros da capital São Luís, deixou pelo menos 13 feridos. De acordo com o Conselho Indigenista Missionário, os índios foram atacados ontem por homens armados de revólveres, paus e facões. Pelo menos três índios ficaram feridos com gravidade, com mãos decepadas e joelhos cortados. Os feridos foram levados para hospitais da região. Ainda segundo a comissão, o confronto foi motivado por disputa de terras entre índios da tribo gamela e fazendeiros. Em nota, a Secretaria da Segurança do Maranhão informou que já abriu o inquérito para investigar o caso. O Ministério da Justiça mandou uma equipe da Polícia Federal para a área a fim de evitar novos conflitos. Pela primeira vez desde o início da crise diplomática com a Coreia do Norte, o presidente americano Donald Trump diz estar disposto a se encontrar com o líder norte-coreano, Kim Jong-un. Trump chegou a afirmar que ficaria honrado em conhecer o ditador e disse que o encontro poderia acontecer sob as circunstâncias corretas. Ainda segundo o presidente americano, Kim Jong-un é um líder inteligente, mas segundo ele, a ameaça norte-coreana tem de ser contida de forma imediata. A declaração de Trump se dá em meio à escalada de tensões entre Washington e Pyongyang. O governo americano afirmou diversas vezes que todas as opções, incluindo as militares, estão na mesa caso Kim Jong-un não ordene o encerramento e o desmonte total do programa de mísseis do país. No último final de semana, o regime norte-coreano realizou um novo teste que fracassou, mas foi considerado simbólico pelo governo como uma posição de Pyongyang contra as investidas internacionais. Um espaço dedicado à cultura, tecnologia e negócios foi inaugurado em São Paulo. É a Japan House do governo japonês que promete oferecer um novo olhar sobre o Japão contemporâneo, sem esquecer as tradições. Uma viagem pela arte e os costumes da cultura japonesa em um único lugar. E ainda mais na Avenida Paulista. São Paulo, que é uma cidade policêntrica, que tem vários centros, talvez o único centro real da cidade seja a Avenida Paulista. É um centro em que todo mundo da cidade passa, que todos os meios de transporte estão e que tem uma característica pedestre. O espaço reúne exposição, biblioteca, auditório, uma loja com diversos produtos japoneses e até um restaurante. Outras duas unidades ainda serão inauguradas em Londres, na Inglaterra, e em Los Angeles, nos Estados Unidos. Aqui em São Paulo, o tema da primeira exposição, que vai até o dia 9 de julho, é o bambu. Cada piso apresenta uma obra feita com material. É quase como se a arte fosse um projeto de vida. Foram 26 anos de trabalho até que o artista japonês desta obra conseguisse aperfeiçoar cada detalhe da escultura. Mais um exemplo de que a cultura japonesa está em constante transformação. O japonês veio aqui e transformou a nossa agricultura, o japonês veio aqui e transformou a indústria. Onde ele botou a mão, de certa forma, ele transformou a maneira que aquilo é feito. De certa forma, o bambu é uma agenda para isso, uma agenda de como a gente pode inspirar o Brasil com um olhar milenar em torno de um recurso como o bambu. A Japan House vai ser aberta ao público no próximo sábado e a entrada é gratuita. Em evento, o prefeito João Doria dedica flores do mal à Lula e Dilma. Na inauguração da Praça Ayrton Senna, Doria disse que flores devem ser dadas de coração e dedicou flores do mal aos ex-presidentes Lula e Dilma do PT. Ontem, Doria não aceitou receber flores de uma ciclista quando saía de carro da cerimônia de abertura da Japan House, em São Paulo. A ciclista colocou as flores dentro do carro dele e disse que elas eram em homenagem aos mortos nas marginais. Doria pegou as flores e jogou fora do carro, no chão. No Twitter, o prefeito também se manifestou sobre o episódio e disse que não aceita intimidações nem com gritos nem com flores. E escreveu que alguns ativistas são iguais a grevistas. Homens públicos não são iguais aos outros. Justamente por serem públicos, seus gestos, palavras e atos têm significado ampliado. Ainda mais numa era em que imagens dão a volta ao mundo em 80 segundos. O prefeito Doria mostrou mais uma vez que não basta pentear o cabelo e branquear os dentes para ser elegante. Depois de humilhar Soninha nas redes sociais ao demiti-la em público, agora jogou fora a flor que uma mulher lhe ofereceu com ironia. O presidente Temer não fica atrás. Contido nos gestos teatrais, deixa escapar o quão conservador e atrasado é com relação às mulheres. Em entrevista a Ratinho, Temer disse que o país vai melhorar quando tiver um marido no poder. Isso depois de dizer que as mulheres são muito importantes para fiscalizar preços nos supermercados e cuidar dos filhos. Alguém precisa dizer a esses respeitáveis cavalheiros e outros que nós estamos no século XXI há quase duas décadas. O Capão Redondo, um dos bairros mais populosos da cidade, fez 105 anos no fim de semana. Nas ruas e vielas moram 270 mil pessoas. Gente que convive com a violência policial e o tráfico de drogas. Mas o Capão não é só isso. Boas iniciativas procuram trazer novas perspectivas aos moradores da região. A fama é de pobreza e violência. O Capão Redondo, no sul da capital, ainda aparece nas estatísticas da polícia como o bairro mais perigoso da cidade. No ano passado, foram 33 assassinatos. A rotina dos moradores inclui o medo imposto pelo tráfico de drogas e a denúncia recorrente dos excessos da polícia. Realidade que o rap mostrou para o resto do país. Foi das vielas do Capão que Mano Brown, líder dos Racionais, tirou inspiração para as canções que falam de violência, miséria e preconceito racial. O bairro nasceu lá atrás, nos primeiros anos do século passado. Junto com o projeto de expansão da igreja adventista que já atuava em Santo Amaro. Mas eram só alguns sítios, até a chegada de muitos nordestinos na década de 1960. O Capão Redondo é um exemplo da ocupação sem controle. A partir dos anos de 1970, o bairro cresceu de forma muito rápida e desordenada, com a chegada de famílias pobres que vinham para cá em busca de moradia barata. Houve um boom de construções irregulares, que hoje formam perto de 60 favelas. Nesse jardim, tudo em volta aqui é só pobreza, corgos, fedido, é rua sem asfalto. É um descaso do poder público violento. Seu carneiro, que mora na região, está à frente da ONG, que ele criou há 20 anos. O objetivo é ensinar uma profissão como forma de combater a pobreza. Hoje tem 3 mil alunos em mais de 10 cursos. A ONG não recebe dinheiro público, se paga com as taxas dos alunos. E foi o preço do curso de cabeleireira que atraiu Daniela. Mil e pouquinho. Você paga aqui? Isso. Por nove meses eu vou fazer o curso. E fora? Fora, acho que são 4 mil. Aí não daria para você? Para mim, não. Leonardo mora na região, assim como os outros quatro fotógrafos que se uniram a ele para mostrar um outro ângulo da periferia. O banco de fotos do coletivo de Campana, à disposição na rede social, pretende romper a imagem de que favela é lugar só de crime e pobreza. Lá existe muito mais pessoas trabalhadoras e a fim de prosperar pelo trabalho, pela amizade, do que pelo lado negativo que às vezes é retratado na mídia. Como da violência, só das drogas e de um lugar inseguro onde ninguém quer morar. O Parque Chácara do Jockey é uma das opções de lazer da cidade. E apesar de estar aberto há pouco mais de um ano, frequentadores afirmam que apresenta problemas de manutenção. É aqui na rua Santa Crescência que a ideia cresceu e vingou. No meio de tantos edifícios na Vila Sônia, aqui seria mais um condomínio. Chegou a ser anunciada a construção de cinco prédios. Dez anos de luta da vizinhança e a área de 151 mil metros quadrados virou o Parque Municipal Chácara do Jockey. E funciona há um ano. Nós precisávamos de uma área verde para andar, para desfrutar um pouco mais da natureza. Foi difícil conseguir eles, para não ser interditado. Mas foi, graças a Deus, fomos vitoriosos. O espaço passou a ser público quando o Jockey Club repassou o terreno para a Prefeitura para quitar uma dívida de 133 milhões de reais que devia de IPTU. É claro que a existência do parque é motivo de comemoração para os moradores do entorno. Mas já há reclamações, como por exemplo, mato alto e falta de iluminação, que afastam as pessoas daqui, principalmente quando anoitece. Não tem iluminação nenhuma. A tarde aqui, o portão está aberto, mas não tem ninguém. Não tem luz, não tem iluminação. Precisa arrumar bastante. Cuidado geral, a zeladoria do parque está bem abandonada ainda. E o problema é quando chove também. Chove, só que vira uma lama. Então, ninguém consegue, não tem como caminhar. E nem precisa chover para essa entrada do parque ser literalmente um mar de lama. Esse é um dos pontos negativos daqui, esse barro todo. Mesmo em dias que não chove muito, é bem tenso andar aqui. Parte das coxias, o abrigo de cavalos do antigo joque, está abandonada. Outras passaram por reformas, mas ficam quase sempre fechadas. O FabLab, o Laboratório Digital Público, tem equipamentos como impressoras 3D e cortadora laser. Só que falta internet e Wi-Fi. Aliás, na área mais frequentada pelos jovens, a pista de skate, esse também é um problema. Ali, não está protegido quando chove. A gente não tem como, na hora que chove, tem ponto de correr, só tem ali. Se o Wi-Fi aqui não funciona, tem muita coisa. As pistas de skate ficam lotadas aos finais de semana. A quadra poliesportiva também é concorrida. Fica perto do único bebedouro que encontramos. Mas quem tiver algum outro aperto, a gente encontrou até onde ficam os sanitários masculino e feminino. Mas nesse espaço de convivência, onde tem a entrada para o banheiro, tudo trancado e bloqueado por esse banco. Então, tem o banheiro, mas não funciona. Eu não sei onde tem. Se precisar, não sei como é que eu faria. Não, tem que ir correndo atrás de alguém aí. A Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente afirmou que instalou lâmpadas de LED em todo o parque, exceto em uma área próxima ao campo de futebol, mas que o serviço já foi solicitado. Sobre o banheiro, a Secretaria afirma que o parque tem três, mas que um deles está fechado porque a equipe de manejo e manutenção está reduzida desde a gestão anterior. Depois de um fim de semana nublado e frio, São Paulo teve hoje uma tarde bonita, ensolarada, com temperatura na casa dos 24 graus. E segundo os meteorologistas, a temperatura sobe nos próximos dias. Vamos aos detalhes da previsão com Luciana Magalhães. Uma massa de ar seco continua atuando sobre boa parte do país e a terça-feira será de temperaturas altas para o outono. É possível ver no mapa que o tempo ficará firme nesta grande área clara, mas são esperadas pancadas de chuva a partir da tarde nesta faixa verde que vai desde o noroeste gaúcho, passando pelo norte do Paraná, o oeste de São Paulo até o noroeste do Mato Grosso. Já essa chuva é mais generalizada em toda a região norte. E no nordeste, chove rápido amanhã em todo o litoral, mas de maneira mais forte e volumosa no litoral sul da Bahia. A temperatura aumenta a partir de amanhã em todo o país, mas as noites ainda serão mais frias. Em Porto Alegre, a máxima amanhã pode chegar aos 27 graus. No Rio de Janeiro, máxima de 28. Em Goiânia, faz até 31 graus. A exceção fica com Curitiba, que terá temperaturas mais baixas, com mínima de 13 e máxima de 20 graus. Em São Paulo, a nebulosidade varia bastante, principalmente no litoral, no Vale do Paraíba e do Ribeira, onde o sol aparece, mas pode garoar. Já no oeste e noroeste paulistas, pancadas rápidas de chuva entre a tarde e a noite. Em Presidente Prudente, máxima de até 31 graus. Já no centro-norte, amanhã, máxima de 26 graus em Barretos e também em Franca. E na faixa leste paulista, máxima de 25 graus em Sorocaba e de 24 em São José dos Campos. Para a capital, a temperatura aumenta gradativamente. E as nuvens diminuem, sem previsão de chuva para os próximos dias. Amanhã, máxima de 23 graus. Na quarta, mínima de 15 e máxima de 24. E na quinta-feira, tempo firme com calor de até 27 graus. O cantor e compositor Belchior está sendo velado em Fortaleza. Antes, ele foi velado em Sobral, onde nasceu. Ele foi encontrado morto ontem, em casa, em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. Belchior tinha 70 anos e teria morrido em razão do rompimento da artéria horta. O sepultamento será amanhã no cemitério Parque da Paz. Em Fortaleza, o corpo de Belchior seguiu no carro dos bombeiros por ruas da capital até o centro Dragão do Mar, na praia de Iracema. Antônio Carlos Gomes Belchior Fontenelle Fernandes nasceu em 26 de outubro de 1946 e foi um dos compositores mais enigmáticos da música popular brasileira, com quase 40 anos de carreira. Na infância, no Ceará, estudou piano e música. Em 62, se mudou para Fortaleza, onde estudou filosofia e humanidades. Belchior começou se apresentando em festivais pelo Nordeste. Teve o primeiro sucesso nos anos 70, ao lado de Fagner, com a canção Mucuripe, e lançou clássicos como as músicas Velha Roupa Colorida e Apenas Um Rapaz Latino-Americano. A composição Como Nossos Pais foi um grande sucesso na voz de Elis Regina, uma de suas maiores intérpretes. Belchior passou os últimos anos recluso, mas continuava compondo, embora não tivesse planos de fazer shows ou gravar discos. O cantor não tinha paradeiro certo desde 2008, um ano depois de abandonar a carreira. Belchior, um dos ídolos de uma geração, teve mais de 20 discos lançados. E agora as notícias do esporte. Ponte Preta perde em Campinas por 3 a 0 e Corinthians fica mais perto do título do Paulistão. 40 anos depois da repetição da final do Campeonato Paulista de 1977. Ponte e Corinthians escreveram o primeiro capítulo da final de 2017, no lotado Moisés Lucarelli. A festa da torcida da macaca foi ofuscada por um Corinthians que iniciou a partida surpreendendo. Primeiro, com esse chute de Jô. E depois, com o Camisa 7 deixando o Rodriguinho na cara do gol. Corinthians 1 a 0. Pouco inspirada, a ponte esbarrava na marcação, às vezes mais forte. Tanto que Rodriguinho e Gabriel receberam o terceiro cartão amarelo, que tira os atletas da partida do próximo domingo. O primeiro tempo terminou com uma grande chance para Rodriguinho ampliar, mas o chute saiu por cima do gol de aranha. A ponte melhorou o ritmo na segunda etapa, mas num contra-ataque certeiro, Rodriguinho deixou o Jadson livre para fazer o segundo do Corinthians. Rodriguinho, de cabeça, ampliou. A vitória construída com uma goleada faz com que o Corinthians fique com pelo menos uma mão na taça, podendo perder o jogo em Itaquera por até dois gols de diferença para conquistar mais um título paulista. Vamos ver agora as decisões de outros campeonatos estaduais. No Rio, a primeira partida das finais entre Flamengo e Fluminense terminou em 1 a 0 para o rubro negro. Gol de Everton que aproveitou a falha da zaga e marcou. O resultado dá uma vantagem considerável ao Flamengo. Um empate no próximo domingo no Maracanã garante o título. No caso de vitória do Fluminense por um gol de diferença, a decisão vai para os pênaltis. O Internacional foi surpreendido no Beira-Rio e ficou duas vezes atrás na contagem. O primeiro do Novo Hamburgo foi de João Paulo e o Inter deixou tudo igual com Roberson. O time visitante retomou a frente com Assis, mas Nico Lopes igualou de novo. Placar final, 2 a 2. O Bahia é o primeiro finalista da Copa do Nordeste. Bateu o rival vitória por 2 a 0 com um golaço de Alione e um de Regis, expulso pouco depois. O resultado reverteu o 2 a 1 para o rubro negro na partida de ida. Na decisão, o adversário vai ser Santa Cruz ou o Esporte. O Cruzeiro e o Atlético Mineiro empataram em 0 a 0 na partida de ida da final do Campeonato Mineiro. Com esse resultado, o Galo precisa agora só de um empate no jogo do próximo domingo no Estádio Independência para faturar mais um título mineiro. O Palmeiras tem jogo nesta quarta-feira pela Libertadores contra o Jorge Wilsterman da Bolívia. Além de Felipe Melo, suspenso pela Comembol por causa da confusão no Uruguai, Eduardo Batista deve mexer ainda mais na equipe. Um Palmeiras diferente. No treino desta segunda-feira, Eduardo Batista deixou Borja na reserva e montou o time titular com o Roger Guedes, o William e Dudu no ataque. A gente testou algumas coisas, algumas duplas junto, como foi testado ontem o William e Borja. Hoje o William, a gente usou algumas coisas para tomar a melhor decisão. Outra novidade foi a presença de Michel Bastos na lateral esquerda. Mas a definição sobre o time que vai jogar contra o Jorge Wilsterman quarta-feira em Cochabamba vai acontecer só na Bolívia. De certo mesmo é que Tiago Santos vai substituir Felipe Melo, suspenso por três jogos por causa da briga no Uruguai. O goleiro Renan Ribeiro conseguiu se firmar no time do São Paulo depois de começar a temporada como terceira opção atrás de Sidão e de Denis. Agora, é claro, quer continuar como titular. Esta sala de imprensa nem existia aqui no CT da Barra Funda quando o Renan Ribeiro concedeu a primeira entrevista dele como atleta do Tricolor. Faz quatro anos. Rogério Senne era o goleiro da equipe. Hoje, treina o time. E ao que parece, o Renan é o titular. Se não me engano, a primeira eu tinha vindo quando eu cheguei em São Paulo há quatro anos atrás. Feliz de estar com vocês aqui. Espero estar mais vezes aqui e poder ajudar vocês. Ser o goleiro do mito aumenta a pressão? Só me cabe estar feliz, sou muito grato de estar podendo trabalhar no grande clube com o Rogério, um cara que eu sou fã do trabalho dele. E agora, conseguindo esse espaço dele como treinador, acredito que vai ter uma boa carreira também. A Serra da Cantareira reúne atrações de lazer e turismo. O Parque Estadual Cantareira, na Zona Norte, e o Complexo Ovelhão, em Mairiporã, são opções para quem procura contato com natureza e tranquilidade. A primeira parada é no Parque Estadual da Cantareira, uma das maiores áreas de mata tropical nativa do mundo, situada em uma região metropolitana. Localizado na Zona Norte de São Paulo, ao lado do Horto Florestal, o parque é dividido em quatro núcleos. Pedra Grande, Engordador, Águas Claras e Cabo Sul. São 7.900 hectares formados por remanescentes da Mata Atlântica. Logo na entrada, já encontramos um grupo que está bem animado para enfrentar as trilhas. O Eduardo é frequentador assíduo do parque e, com o auxílio de muletas, caminha 15 quilômetros todo final de semana. E eu gosto de estar vindo aqui. É um desafio para mim, às vezes por conta das limitações físicas, mas o prazer compensa muito. O caminho é longo, mas para o senhor Yu, de 85 anos, dá para chegar na Pedra Grande em uma hora e dez. E aí vocês caminham os três quilômetros e meio, tranquilo para vocês? É, tranquilo. Devagar, né? Antigamente, agora é devagar. Depois de andar três quilômetros e meio, a gente chega na Pedra Grande, que nos dá de presente essa bela vista e ainda nos apresenta a linha que separa a Selva de Pedra e a Selva da Cantareira. Tranquilidade, né? A gente não vê no dia a dia. E essa fuga é gostosa. A gente sente mais leve e dá até para curtir com os amigos. Para mim foi uma aventura para descobrir novos caminhos. Há 20 minutos do parque, outro cenário bem diferente é o Complexo Ovelhão. Criado em 1978 pelo casal Moacir Arcanjo e Iracema Rodrigues, o espaço começou com um casarão e uma oficina e reúne peças de demolição que foram recolhidas por Moacir. De acordo com o Iracema, alguns desses materiais são vestígios dos casarões dos barões de café da Avenida Paulista. Ele era um engenheiro, estava para se aposentar e ele queria fazer alguma coisa depois da aposentadoria. E ele gostava muito de visitar as demolições. E teve a ideia de montar um depósito. Gosto muito de cozinha. E eu então quis colocar um fogão e fazer comida para quem vinha trabalhar conosco. E aí a cozinha começou e todos os clientes que vinham nos visitar acabavam se convidando para comer com a gente. E daí foi um passo para abrir a cozinha comercialmente. A arquitetura de material de demolição reciclado impressiona. A estrutura do local é muito legal, né? Você tirar foto, você conhecer. É bem diferente de tudo aquilo que a gente vê no nosso dia a dia. Você vai ver a seguir uma entrevista de Maria Lídia Flandoli com o cientista político Rubens Figueiredo. Até já. Você tem muitos motivos para seguir em frente. E um só banco. Pradesco. Pra frente. Eu acho que o curso de jornalismo da Casper certamente me ajudou muito na produção. Principalmente no início da carreira, o jornalista encontra situações completamente diferentes. Um dia ele cobre o governo do estado, no dia seguinte ele cobre polícia, no outro dia ele cobre o movimento social. Esse caráter generalista do conhecimento do jornalista é muito importante. Então a formação dele tem que acompanhar esse trabalho, senão fica uma coisa técnica e fria demais. Eu escolhi a Casper porque era a escola que me daria a formação profissional de maneira mais objetiva, por ser uma faculdade que me dava instrumentos práticos para exercer a profissão. Por isso eu sou Casper. Somos todos cárter. Você já pensou em montar seu time dos sonhos? Godoy. Então tá mostrando que como técnico também é incompetente e continua arrogante, mentido. Flávio. Vai ter que trabalhar dez vezes mais porque vou pegar no pé. Chico. Isso é uma vergonha, cara. Isso é uma vergonha. Celso. Os clubes são grandes, mas os dirigentes são pequenos. E aí não adianta dizer que estão no poder, né? A chefe. Põe na tela. O melhor time de comentaristas está no Gazeta Esportiva, de segunda a sexta, seis da tarde. O recado é implícito nas recentes votações da Câmara e do Senado na entrevista do dia com Maria Lídia Flândoli. A entrevista foi gravada na sexta-feira. Quem analisa a mensagem dos parlamentares do Congresso Nacional é o cientista político Rubens Figueiredo, consultor da Fundação Espaço Democrático. Muito obrigada por estar conosco. Bom, nós vimos que o Congresso Nacional mostrou serviço. Teve grande empenho e votações importantes. O primeiro turno da reforma trabalhista, a questão do fim do foro privilegiado e também a lei do crime de responsabilidade. O que a minha primeira questão é, com aquela intensidade dos trabalhos e aquele empenho na aprovação dessas teses tão importantes, qual foi o recado do Congresso Nacional? Acho que são dois recados. O primeiro é que não dá para você legislar sempre de costas para a sociedade. Em algum momento há de haver uma convergência entre aquilo que a sociedade quer e espera e aquilo que o Congresso faz. O segundo recado, eu acho que tem a ver com a questão da sobrevivência do governo. Quer dizer, o governo percebeu, após a lista de Fachin, que ele precisava se unir para aprovar reformas, para melhorar a economia do ano que vem, para o governo chegar até 2018. E o mais interessante, Maria Lídia, é que todas essas reformas, todas essas votações importantíssimas estão acontecendo no cenário de profundo descrédito dos partidos políticos, dos políticos e da instituição, o Congresso Nacional, que está fazendo todo esse avanço. Agora, o senhor acredita, a reforma trabalhista que teve essa aprovação de primeiro turno, o senhor acredita que as lideranças sindicais, as centrais sindicais, que estão tão contra a mudança na legislação do trabalho e o debate do conteúdo mesmo, isso não acontece. O conteúdo não tem sido o argumento para justificar a razão pela qual se está contra ou se está a favor. A gente observa que não existe esse debate no país. No seu entender, se ao final essa reforma for aprovada, de fato com mudanças substantivas, nós chegaremos a um entendimento do significado, se é avanço ou retrocesso? Olha, Maria, o que mais se fez nesse país, nos últimos 30 anos, foi discutir a questão da reforma da Previdência, da reforma política, da reforma trabalhista. Então, isso vem sendo discutido há muito tempo. Eu devo ter participado de mais de 100 debates sobre reformas. Com lideranças sindicais? Com reforma política, com todo tipo de liderança, todas as entidades de patrões, empregados, jornalistas, advogados, promoveram dezenas de debates sobre todos esses assuntos. Chega uma hora que tem que votar. Não adianta só ficar discutindo. E eu não tenho dúvida que a reforma trabalhista é um avanço. Nossa legislação trabalhista é arcaica. As pessoas estão pensando as relações de trabalho do tempo do carvão. Nós estamos no tempo da informática. É, é muito tempo, né? É muito tempo. Na metade do século passado. Na metade do século passado. Bom, mas agora tem os recados. A Câmara mandou um recado para o governo também, para Michel Temer. Nós vimos lá que foram 296 votos a favor, 177 votos contra. E Temer quer não apenas aprovação da reforma trabalhista, mas a da Previdência. É que são elas e precisa de 308 votos. Que recado foi esse que a Câmara mandou para o governo Temer? Olha, o governo Temer até agora tem sido de uma competência fantástica para provar tudo isso que você falou no início da nossa entrevista. A reforma previdenciária, ela é muito complicada. E o governo está pedindo para a sociedade o seguinte, você vai ter que trabalhar mais tempo, pagar mais e receber menos. Colocado dessa maneira, é muito difícil que a sociedade compre essa ideia. Então, o que eu acho que está precisando primeiro é dramatizar mais, quer dizer, se não fizer reforma, você não vai receber sua aposentadoria. É simples assim. E também explicar para a sociedade como isso acontece nos outros países. Eu acho que essa batalha da comunicação vai ser muito importante, porque se o deputado sentir que a sociedade apoia, ele vota a favor. É, Michel Temer insiste nessas reformas que não são populares e mostra que ele não está preocupado com popularidade. Como se ele desdenhasse estar lá só com aqueles 10% de aprovação que muito possivelmente tire o sono dele. Aí eu tenho duas questões. A primeira delas é, ele não liga para a popularidade, mas os parlamentares, para a sobrevivência política deles, ano que vem, é ano eleitoral, precisam da popularidade. Temer tem poder de persuasão com tinta na caneta e argumentos que convençam os deputados a votarem nas reformas que não são populares? Tem, ele precisa ter vontade. Isso ele tem. Tem. Direção, rumo. O Fernando Henrique promoveu uma reforma da Previdência, o Lula promoveu uma reforma da Previdência, a Dilma tentou. Quer dizer, não vai haver reforma dos sonhos. A reforma revolucionária que vai consertar tudo. Vai haver um avanço. E o avanço é avanço. A gente tem que aplaudir os avanços. São passos. São passos. A reforma definitiva não vai acontecer nunca. Nós vamos ter avanços, aperfeiçoamentos. Na política também é assim. Agora, o raciocínio do deputado, ele pode ser esse. Eu não vou votar coisas impopulares ou pode ser, pô, eu estou votando em algo que eu acho que vai melhorar na economia, o ano que vem a economia vai estar melhor, a sociedade vai estar mais satisfeita e pode premiar aqueles que fizeram essa reforma, fazer com que o país melhore. E Temer tem gás para chegar até 2018, considerando ter apenas 10% de aprovação da população brasileira? Tem. A força do Temer não deriva da opinião pública, deriva da sua capacidade política de unir forças tão dispares em torno de objetivo comum. E isso não é pouco. Agradeço muito a sua entrevista. Obrigado. Uma boa noite. Boa noite, Manila. O Jornal da Gazeta termina aqui. Essas foram nossas principais notícias. Temer evita a televisão e fala sobre o dia do trabalho nas redes sociais. O presidente defendeu reforma trabalhista que ainda depende do Senado. Centrais sindicais comemoraram com críticas as mudanças propostas pelo governo. Cult e Força Sindical realizaram atos públicos com discursos e shows musicais. A data folha mostra que 7 em cada 10 brasileiros são contra a reforma da Previdência. O ponto mais atacado é o tempo de contribuição para a aposentadoria. Aiki Batista é acusada de pagar ilegalmente dívida de campanha de Fernando Haddad. Marqueteira do PT diz que 5 milhões de reais foram depositados no exterior. O Japão do século XXI se instala na Avenida Paulista. Japan House reúne cultura, tecnologia e negócios, sem esquecer a tradição. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Até daqui a pouco. Nós voltamos amanhã às 7 da noite. Boa noite e até lá. Descubra o universo da cromoterapia no TudoSeu de hoje. 10 e meia da noite. Transcrição e Legendas Pedro Negri